Item 9, processo 48.55, 35, 2015 e 57. Instalação do sistema de coleta de dados nas centrais termoelétricas de propriedade da Guáscoa, do Brasil Limitada, no estado de Rondônia. Diretor relator, doutor Antra Petoni. A Resolução Normativa 427, de 2011, na esteira da Lei 12.111, de 2009 e do Decreto 7246, de 2010, estabelecem os procedimentos para planejar, formar, processar e gerenciar a conta de consumo de combustíveis fósseis. O artigo 15 da Resolução fixa a obrigação do agente de geração ou distribuição detentor de empreendimento de geração de implantar ou adequar, em até um ano após a publicação da norma, o sistema de coleta de dados operacionais, o SCD, destinado a medir, registrar, armazenar e colocar à disposição os dados referentes às grandezas elétricas e ao consumo de combustíveis para ressarcir a CCC e reconhecer nas tarifas de energia. Como a Resolução Normativa 427, de 2011, foi publicada em 11 de março de 2011, o prazo encerrou, então, em 11 de março de 2012. E a Guasco do Brasil, mediante correspondência protocolada em 20 de janeiro de 2012, propôs dispensar instalações de medidores de combustível para as centrais geradoras com potência instalada acima de 1 mega, cujos contratos findassem em julho de 2013 e em fevereiro de 2014, haja vista que não se justificaria o investimento, considerando-se a exiguidade do prazo remanescente de operação comercial das usinas. E, por meio do ofício número 209, de 22 de fevereiro, as superintendências SFG e SRG, conquanto não tivessem competência para decidir sobre o pedido, autorizaram que apenas para as usinas com potência instalada acima de 1 mega, cujos respectivos contratos encerrem-se em julho de 2013, o SCD se abstenha de medição do consumo de combustível. E, na sequência, por intermédio de carta de 22 de outubro, a Guasco solicitou nova prorrogação do prazo para instalar medidores de fluxo de combustível nas usinas com mais de 1 mega de potência instalada, cujos contratos de compra e venda de energia elétrica com a Serom encerrassem em julho de 2014. A SRG, mediante o ofício 157, de 25 de junho de 2014, anuiu a prorrogação solicitada para as usinas cujos contratos de energia se vencessem em julho de 2014. A superintendência, novamente, deixou de observar que não detinha competência para decidir sobre o pedido. Deveria ser remitido para o colegiado. Ocorre que, por meio da carta de 8 de outubro de 2014, a Guasco solicitou nova prorrogação do prazo, haja vista a celebração do 11º termo aditivo ao contrato entre Guasco e Serom, que prorrogou o fornecimento de energia elétrica por 12 meses a partir de 29 de julho de 2014. Mais uma vez, ainda que incompetente para decidir, a SRG, pelo ofício nº 278, de 20 de outubro, entendeu o oportuno renovar o permissivo de abstenção da medição. Sucede que a Guasco, por meio de cartas sem números protocoladas em 5 de novembro de 2015, por considerar a celebração do 12º e do 13º termo aditivo, que prorrogava o fornecimento de energia elétrica até 30 de setembro de 2015 e 30 de outubro de 2015, respectivamente, novamente solicitou dispensa da instalação de medição de combustíveis, a partir de 29 de julho de 2015, até que o novo produtor independente, sagrado vencedor do lote 2 do leilão nº 1, entrasse em operação comercial no estado de Rondônia. Na carta, a Guasco solicitou ainda que, segundo informado pela Serom, na carta nº 90, de 4 de novembro, que o combustível consumido nas UTAs da Guasco em agosto e setembro de 2015 não fora reembolsado pelo fundo CCC, haja vista que a Guasco não apresentara as medições de combustíveis via SCD. E a tabela 1 apresenta os valores não ressarcidos pelo fundo. Então, foram R$ 23.400.000 em agosto e R$ 21.800.000 em setembro, que totaliza R$ 45.242.000. E por intermédio da nota técnica 140, de 4 de dezembro de 2015, a SRG analisou o pleito da interessada, e em 7 de dezembro de 2015 o processo foi distribuído por sorteio público a essa relatoria ou relatório. Procuradoria. A Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 9, 10, 11 e 13, opinando em todos eles pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Observa-se que a SRG, mesmo sem competência para decidir sobre os pedidos, dispensou a interessada por três vezes consecutivas, a primeira delas com participação da SFG, igualmente sem atribuição para tanto, de instalar o fluxômetro necessário à medição do consumo de combustível, como determinado pelo artigo 15 da Resolução 427. Nota-se que não é próprio decisões por ofício, ainda mais quando se tratam de decisões por autoridade sem atribuição para decidir. Ademais, consoante informado pela SRG, na nota técnica nº 140 de 2015, as UTEs da Guasco, no estado de Rondônia, tiveram os respectivos SCDs instalados com a função apenas de medir energia elétrica. E a tabela 2 apresenta a situação dos SCDs das usinas. Então aqui tem a relação das usinas, a potência, a medição de energia, mesmo que se tem ou não medição de combustível, nenhuma tem. Consoante registrado pela SRG na nota técnica, foram, pois, 15 usinas com potência superior a 1 mega que tiveram dispensa de instalação de fluxômetro. E na nota técnica, a SRG opinou que, diante da ausência de reembolso do combustível consumido pelas UTEs da Guasco em agosto e setembro de 2015, a gestora do fundo CCC interpretara que o ofício 278 renovara a permissão para se abster da medição de consumo de combustíveis até julho de 2015, ou seja, por um ano. A superintendência observou, entretanto, que o ofício não mencionara qualquer prazo. A unidade organizacional ponderou na nota técnica que, persistindo o entendimento da gestora do fundo CCC, a situação se agravará à medida em que ocorrem novos processamentos do reembolso da CCC, o que configura o caráter da ausência da tomada de decisão. A SRG observou ainda que, por meio da carta 202, de 5 de novembro, a CERON informara que a entrada em operação comercial do consórcio Novo Horizonte, produtor independente de energia elétrica, vencedor do lote 2 do leilão 1 de 2014, ocorreria em 6 de janeiro de 2016, cabendo a Guasco adotar todas as providências inerentes à desativação das centrais. Dessa maneira, diante do exíguo prazo remanescente em operação das centrais geradoras da Guasco, ou seja, até 6 de janeiro de 2016, bem como do elevado investimento necessário à instalação dos fluxômetros, a SRG recomendou que a decisão contida no ofício 278, lá de 2014, fosse mantida, ou seja, que a Guasco fosse dispensada de instalar a medição do combustível desde julho de 2015, até entrar em operação comercial do PIR vencedor do lote 2 do leilão 1 de 2014. A situação é curiosa. A SRG dispensou a Guasco por três vezes consecutivas de cumprir a expressa disposição normativa contida na resolução 427, que impõe os agentes instalar o sistema de medição de combustíveis com potência acima de 1 mega. Na primeira decisão, consubstanciada no ofício nº 209, foi tomada com base na premissa de que os contratos findariam em julho de 2013. Na segunda, no ofício 157-14, estendeu o entendimento aos contratos que supostamente venceriam em julho de 2014. E na terceira, pelo ofício 278, decorrente da celebração do décimo termo aditivo ao contrato, que prorrogou o fornecimento de energia elétrica até julho de 2015, foi no sentido de renovar o permissivo, mas não apontou expressamente o prazo da renovação. Ainda que materialmente justificáveis as dispensas autorizadas pela SRG, o que é em si discutível, pondera-se que a edição da resolução normativa 427 e a própria necessidade de instalar o SCD, compreendendo a medição de combustíveis, foi precedida de amplo debate em audiência pública, na qual todos os agentes setoriais, notadamente os diretamente afetados pela norma vindoura, tiveram ampla oportunidade de apresentar contribuições e manifestações. Na norma, a norma não fixou exceções à instalação de medição de combustíveis e, igualmente, não conferiu às unidades organizacionais da agência a competência para estabelecê-las. Dessa maneira, deve-se registrar que os pedidos das guastas deveriam ser destruídos e encaminhados para a decisão desse colegiado. Observa-se, todavia, que as decisões contidas nos ofícios não acarretaram lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, pois foram, ao longo de todo o período de dispensa de instalação da medição de combustíveis, observados os limites regulatórios de consumo específico que foi fixado na resolução 427. Dessa maneira, por considerar sanável o vício de competência, julga-se que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9784-99, tais decisões podem ser convalidadas por esse colegiado. Aliás, essa relatoria considera caracterizado o verdadeiro fato consumado. A Guasco foi autorizada, ainda que viciadamente, a não instalar a medição de combustíveis desde 11 de março de 2012. Nota-se que o ofício 278, ainda que possa ser interpretado como renovação da dispensa até 29 de julho de 2015, até a data que fora prorrogado o contrato pelo 11º Termo Aditivo, não apontou expressamente o prazo de renovação. Esse fato autoriza a interpretar que a renovação da dispensa fora concedida enquanto vigente o contrato. Logo, diante de novas prorrogações operadas pelos 12º e 13º Termos Aditivos, até 30 de setembro de 2015 e 30 de outubro de 2015, respectivamente, julga-se que a geradora não deve ser prejudicada pelos erros proximitários ocorridos. Acresce-se que a previsão é de que o novo PIA entre em operação comercial em 6 de janeiro, portanto, daqui a 22 dias. Não há, pois, sequer prazo suficiente para instalar a medição de combustíveis, o que também exigiria elevado investimento sem qualquer proposta, pois, como informado pela SRG, na nota técnica 140, as UTEs serão desativadas, onde nós já temos um leilão realizado e já homologado. Assim, essa redatoria considera que a Guasco deve ser dispensada de instalar a medição de combustível com potência instalada de acima de 1 MB, desde julho de 2015 até 6 de janeiro de 2016, data prevista para entrar em operação comercial o novo PIA, vencedor do lote 2 do leilão nº 1 de 2014, sem possibilidade, todavia, de qualquer nova prorrogação da dispensa. Com base em tal exposição, considerando o conceito do processo nº 48500-005535, 2015-57, voto por convalidar as decisões contidas nos ofícios 209-2012, 157-2014, 278-2014, e dispensar a Guasco do Brasil de instalar a medição de combustível nas usinas termoelétricas com potência instalada acima de 1 MB, desde julho de 2015 até 6 de janeiro de 2016, data prevista para entrar em operação comercial do novo produtor independente de energia, vencedor do lote 2 do leilão nº 1, sem possibilidade, todavia, de qualquer nova prorrogação, é o voto. Em discussão, em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Em voto com o relator. Proclamo que a diretoria então decidiu por convalidar as decisões contidas nos ofícios 209-2012-SFG e SRG de 22 de janeiro de 2012, 157-2014 da SRG de 25 de junho de 2014 e 278-2014 também da SRG de 20 de outubro. Também por dispensar a Guasco do Brasil de instalar a mediação de combustível das usinas termoelétricas com potência instalada acima de 1.000 kWh desde julho de 2015 até 6 de janeiro de 2016, data prevista para entrar em operação comercial do novo produtor independente de energia vencedor do lote 2 do leilão 1-2014 sem possibilidade todavia de qualquer nova prorrogação da dispensa. Próximo item. do leilão 1-2014 do leilão 1-2014 do leilão 1-2014